E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu canto essa parada, porque aqui nem é bonito Agora vamos agarrar, vamos agarrar os nossos amiguitão Agarra, agarra, agarra os nossos amiguitão Agarra, agarra, agarra Eles tão incluindo ela aqui Agarra, agarra, agarra os nossos amiguitão Agarra, agarra, gente pode soltar que é tudo falso